E muito bom dia né minha rapaziada, cê tá doido? Faltar a música da Bielce aqui E ó, depois de muita briga, os meus faroletão tão caracolinho né O bairro lá vem pra cima Foi de muita briga, foi de mal queimado, foi de travado Foi de muita briga aí, consegui sair lá do moto O Guilherme mandou eu sair pra carregar essa carga, pra não perder essa carga lá pra Porto Alegre Quebrou o frete, R$21 a taxa Dá um fretão que aí, cê tá doido Aí, deixei 160 caixa minha lá, pra trás E o frete ficou pra ele receber lá, daí ele que vai se entender com o cara lá Porque eu saí de lá, até falei pro cara do boxeiro Falei cara, eu não quero nem me envolver com isso aí Não quero nem me envolver porque... Tipo, o Guilherme que acertou a carga com ele, então Guilherme que cê resolva com ele né Aí eu falei que não queria nem me envolver e que ele acertasse direto com o Guilherme lá Aí só deixei bem avisado ele Avisado ele foi Bem avisadinho Aí temos aí ó, roxando lá pra... Faltou 100 km ali pra me chegar onde eu vou carregar ali Esqueci o nomezinho ali do lugar Se Deus quiser vai dar tudo certo Se eu carregar... O cara falou entre 900 e 1.000 caixa por aí Se desse 1.000 caixa, daí dá uma boa né 21.000 de frete pra ele ir pra casa Pra aí compensar na semana que eu parado ali Se tá doido E vamos ver o que que vai dar né Tô barrochando aí pra... Pra chegar até umas 7h Pra chegar ali na roça né Era pra estar umas 7h E pra estar no máximo até umas 7h Pra não ficar tão... Tão tarde Aí tem que ter mais que coer o tomate e acelerar né Sentado ali E aquele bom dia né Que poucas pessoas tem... Sentado ali Esquema de praticantes Cara, faça esse ferreiro e tudo mais Que é um bom dia desse aqui olha Amanhecer assim com o céu desse tipo assim ó Sentado ali né Tem coisa melhor no ponto não Chama Galo de Coríntio Pra apontar Sentado ali doido Tô com sono, acordei 4h da manhã olha Sentado ali Agora eu tô morrendo Temos aí na roça ó Espalhando as caixas Vou espalhar as caixas em 4 carreador 4 rua no caso Vou ir nessa, voltar noutra E noutra e voltar noutra Aí espalho tudo as caixas Aí depois passo carregando Aí vai carregando e amarrando Aí depois é só arrochar o carro Cê tá doido Cê tá doido Já os gulis não tem que fazer Vamos dar além Tem uma mangueira aqui que eu acho que vai incomodar com a trabalhadora Tem uma mangueira aqui que eu acho que vai incomodar com a trabalhadora Tá muito ressecada Tá muito ressecada Cê tá doido Olha o estado caminhão As cordas Eu nem vou meter a mão Pra nem me estressar com isso aí Cê tá doido O poder é mato O poder é mato É pra ver Ele tem que fazer manobra Tudo é doido Tudo quebrado O carro tá sujo, viu? Comer um camatinho que eu não sei se eles trazem almoço pro cara Eu não trouxe nada pra comer Comer um bolo de café da manhã Comer um bolo de café da manhã Quatro horas da manhã A hora que eu acordei Tô morrendo de sono Só por Deus Vou tentar dormir um sonhinho agora Cê tá doido Tem que resolver um bolo da Deixei umas roupas pra lavar Lá em Ceilândia Só que porém eu não vou passar por lá agora Pra pegar as roupas Eu tenho que pedir um Uber pra passar lá Vou pegar a lavanderia Pegar nas roupas E levar lá no Num posto lá que eu vou passar Olha, cê tá doido Vai pra acabar Aí vai dar tudo certo Se Deus quiser Porque eu só tenho essa muda de roupa E mais uma eu acho limpa ali Nem sei Tu é doido Vai dar boa Vai dar boa